Música Vem correndo assim o que é pressão papai No parede tinha serapim, estrava meu filho Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o design Tinha o sol de mar, quando eu ligo o paredão Vou botar a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do parede Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o design Tinha o sol de mar, quando eu ligo o paredão Vou botar a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do parede Mateus C10, é poteu C10 Ai que saudade de uma quarentena do caralho, me deixou cheio de ronda Eu fico senta, bora Tioqui Bora o L do Expo Eu fico senta, bora o L do Expo Prince Oh, é poteu C10 Vou ler o lovinha na frente do parede Mas que saudade de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar o design Tinha o sol de mar, quando eu ligo o paredão Vou botar a mão no chão, eu quero ver novinha na frente do parede Mateus C10, é poteu C20 É que eu tô com saudade de mim, é quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade de eu ficar com... Ô, Caique da mídia, pode trater assim Você tá me levando de novo, eu fico sentindo Você tá me levando de novo, eu fico sentindo Você tá me levando de novo, eu fico sentindo Me toque a seteiro, só que você respeita As de papais do Wonderó Mas de brindas rolar, com a queixa tampar A base do Wonderó Marejinha do Major O golfe do Gás, bora Fábio do Gás Estou bom